Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho é um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de... Terça-feira, 16 de julho de 2020, vamos lá, Jéssica! Rio registra 239 mortes por coronavírus em 24 horas. Governo do rei Roberto Carlos vira alvo da Polícia Federal por fake news. Senado retira trechos da medida provisória do emprego que alterava um CLT. Clubs poderão inscrever 12 jogadores amadores no Carioca. Marca é, não tem mais profissionais. PC Siqueira deleta canal no YouTube após acusações de pedofilia. Vaza Áudio de Latino contando o episódio humilhante que passou com a Anitta. E no Notizap, duas notícias. Ministros do SPF deixam rombo em Itaipu, similar ao rombo da Petrobras. E mais, Fernando Pessoa escreveu texto, depois de tudo que começa com... De tudo ficaram três coisas. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Muni que já está no ar para você. Muito bem. E aí? Já deu um like bem gostoso? Já? Ah, então tá bom. Porque é o seguinte. Se você der o like neste vídeo agora, olha, você vai me ajudar muito a ter visualizações no YouTube. Não só visualizações, mas também na internet. Tá bom? Se você não deu like, aproveite e dê esse like bem gostosinho. Tá bom? Ó, se você está vendo este jornal e não está inscrito no meu canal no YouTube, aproveita e... E aproveite e se inscreva no meu canal aqui. É André Luiz Alves de Amorim. Lembrando, André Luiz Alves de Amorim. Meu Luiz é com S de sapo no final e meu Amorim é com M de mamãe no final. Tá bom? Ok? Posso contar com a sua inscrição no YouTube? Pode? Ah, então tá legal. E aproveite. E aproveite, ó. Dê aquele sininho. Blim, 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 blim. Bem gostosinho. Tá bom? E agora vamos às manchetes. Vamos às notícias. Às notícias, por favor. Rio registra 239 mortes por coronavírus em 24 horas. O número de infectados totaliza 83.343. Há ainda 1.133 óbitos em investigação. E 282 foram descartados. O Rio registrou, nas últimas 24 horas, mais 239 mortes pelo novo coronavírus, que é conhecido também como Covid-19, em todo o estado. O número de vítimas fatais da doença já chega a 7.967. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Já o número de infectados totaliza 83.343. Há ainda 1.133 óbitos em investigação. E os anos de 32 foram descartados. Os dados confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 43.874. Niterói, 4.719. São Gonçalo, 3.106. Nova Iguaçu, 2.658. Duque de Caxias, 2.308. Itaboraí, 1.762. Macaé, 1.584. Ângelos Reis, 1.574. Macaé, 1.584. Ângelos Reis, 1.574. São João de Merti, 1.330. Queimados, 1.311. Campos dos Goitacás, 1.250. Macaé, 1.188. Volta Redonda, 1.161. Belfor Roxo, 1.122. Itaguaí, 949. Maricá, 848. Teresópolis, 724. Petrópolis, 726. Cabo Frio, 590. Guapimirim, 587. Rio das Rostras, 587. Mesquita, 568. Nilópolis, 521. Serapética, 350. Itaperuna, 342. Rio Bonito, 313. Paracambi, 306. Barra Mulança, 303. Barra do Piaí, 301. Novo Friburgo, 299. Resende, 273. Casimiro de Abril, 268. São Pedro da Aldeia, 265. Arauama, 263. Três Rios, 250. Tanguá, 240. Santo Antônio de Pá, 228. Cachoeira de Macacu, 201. Paribasul, 199. Vassoura, 190. Mangatiba, 189. São João da Barra, 169. Saquarema, 155. Pati, 151. Piraí, que é a terra do pezão, né? 150. Valença, 138. Sapucaia, 133. Kissamã, 132. Japeri, 130. São Fidelis, 129. São José do Vale do Rio Preto, 122. Conceição de Macabu, 121. Iguabagrande, 117. Armação dos Busos, 114. Que é conhecida, que é conhecida o site de Busos, né? São Francisco de Itabapuana, 112. Itauba, 104. Rio Claro, 99. Bom Jesus de Itabapuana, 90. Pinheira, 87. Natividade, 82. Silva Jardim, 82. São José de Ubar, 72. Itaucar, 70. Miracema, 69. Laje do Mouriaé, 68. Arial, 63. Porciúnclo, 62. Carpebus, 61. Arraial do Cabo, 53. Cordeiro, 52. Carmo, 49. Cardoso Moreira, 44. Mendes, 44. Cambuci, 43. Aperibé, 40. Miguel Pereira, 37. Partido Oférez, 36. Bom Jardim, 31. Trajano de Moraes, 30. Comendador, Levi Gasparian, 26. Porto Real, 26. Varra e Sai, 24. Engenheiro Paulo de Fonten, 22. Quartiz, 19. Sumidouro, 17. Itatiaia, 15. São Sebastião do Alto, 11. Cantagalo, 10. Santa Maria Madalena, terra saudosa desse Gonçalves, 9. Duas Barras, 6. Rio das Flores, 6. Imacuco, 4. As 7.967 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, 5.239. Duque de Caxias, 351. São Gonçalo, 293. Nova Iguaçu, 286. São João de Merti, 157. Niteói, 155. Belforrocho, 151. Magé, 114. Itabuaí, 107. Mesquita, 95. Petrópolis, 73. Campos dos Oitacazes, 62. Angra dos Reis, 61. Itaguaí, também 61. Nilópolis, 59. Macaé, 57. Volta Redonda, 51. Maricá, 40. Tezópolis, 39. Guapimiri, 31. Aaruama, 29. Nova Iburgo, 29. Cabo Frio, 28. Rio das Ostras, 26. Barra Mansa, 23. Tanguá, 23. Queimazo, 22. Barrapeira, 21. Iguabagrande, 19. Resende, 19. Ceutética, 19. Cachoeira de Macacu, também, né? Cachoeira de Macacu, 18. Paracambi, também, 18. Saquarema, 17. Japei, 14. Rio Bonito e Vassouras, 13. Sapucaia, 11. São Francisco de Itapapuana, 9. Paraíba do Sul, 8. Paraty, 8. Casimiro de Abril, Mangaratiba e São João da Barra. E Valença, 7. Piraí, 6. São Pedro da Aldeia, 6. Armação de Buzos, ou Armação dos Buzos, né? Também é conhecida cidade de Buzos. Arraial do Cabo, 4. Itaucar, 4. Atido Ofés, Silva Jardim, 3. Rios também, 4. Itaú, Miguel Pereira e Santo Antônio de Pádua, 3. Bom Jardim e São Jesus de Itapapuana, 2. Carmo, também, 2. E Engenheiro de Paulo de Fonten, também, 2. Além de Mendes e Sumidou, que também tem 2 casos de morte. Arial, Cantagalo, Carpebus, Conceição de Macabu, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Porciunco, Aquisamã, Rio das Foes, São José do Vale do Rio Preto e São Sebastião do Alto, tem 1 caso de morte por coronavírus, ou Covid-19. Para outras informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro, através do site painel.saude.rj.gov.br. Vou repetir, painel.saude.rj.gov.br. Cover do Rei Roberto Carlos vira alvo da Polícia Federal por fake news. O artista, chamado Roberto Boni, é comentarista de um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos. Esse cara sou eu. É, bicho. Tantas emoções, bicho. Esse cara sou eu. Já dizia uma das músicas mais famosas do cantor Roberto Carlos. E o União Não do Destino, um cover do Rei. Agora viu o alvo da Operação Lume da Polícia Federal, que investiga autores de notícias falsas e ataques contra o Supremo Tribunal Federal, STF. O artista, chamado Alberto Boni, é comentarista de um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos. A informação é do jornal O Tempo. Tudo começou quando Boni comentou sobre a prisão de Sao Inter, líder do Grupo 300, que aconteceu na segunda-feira. O cover de Roberto Carlos afirmou que Bolsonaro não reage em defesa da liberdade do povo pela omissão e prevaricação de nossas Forças Armadas Brasileiras. Segundo Boni, o Exército deveria tomar medidas para enfrentar as decisões da STF. Foram os comentários na internet, Boni ainda faz propaganda de si mesmo, como o único cover de Roberto Carlos contratado para cantar uma canção de Roberto Carlos em comercial de televisão em rede nacional. Trata-se da propaganda Eu Voltei da Sky, na qual cantou a canção O Portão de Roberto de Erasmo, com participação da modelo Gisele Binson. Senado retira trecho da medida provisória do emprego que alteravam o CLT. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolume, do DEM e do Amapá, considerou-se a parte estranha, o escopo principal da medida provisória, ou seja, um jabutino, jargão no Congresso. O Senado retirou alguns trechos incluídos pela Câmara na medida provisória da redução de jornada e salário, entre eles aqueles que traziam alterações permanentes na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, conforme o Broadcast Político antecipou. O presidente do Senado, Davi Alcolume, do DEM e do Amapá, considerou-se a parte estranha, o escopo principal da medida provisória, ou seja, um jabutino no jargão do Congresso. A impugnação desagradou o governo, mas foi vista como necessária para aprovar a medida provisória e evitar que o texto voltasse à Câmara dos Deputados. Entre os pontos de impugnação pela Columbre, em acordo com os senadores, estão alterações na jornada de trabalho dos bancários e no cálculo de variação das dívidas trabalhistas na Justiça. Na mesma sessão, o Senado barrou outra medida incluída pela Câmara, que poderia aumentar a margem de empréstimos consignados no período da pandemia de Covid-19. O dispositivo aumentava de 35% para 40%, a margem de empréstimos descontada em folha para aposentados, servidores e trabalhadores com carteira assinada. Clubes poderão inscrever 12 jogadores amadores no Carioca. Macaé não tem mais profissionais. Equipe do Norte do Estado tem previsão de voltar a campo já no próximo domingo contra o Vasco. Com o retorno previsto para a próxima quinta-feira, o Campeonato Carioca passará por algumas reformulações. A partir de agora, cada equipe poderá inscrever 12 jogadores amadores para a disputa do torneio. Antes da paralisação, o limite é 4 atletas. A decisão é uma forma de tentar ajudar as equipes de menor investimento que passam por dificuldades devido à pandemia. O Macaé, por exemplo, neste momento, não possui nenhum jogador profissional registrado no Bira da Ferg, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio. A equipe do Norte do Estado deve voltar a campo já no próximo domingo contra o Vasco. PC Siqueira deleta canal no YouTube após acusações de pedofilia. Youtuber que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo já tinha fechado o perfil no Instagram. Após ter sido acusado de pedofilia por um perfil no Twitter, o influenciador PC Siqueira deletou nesta terça-feira, dia 16, o canal que mantinha mais de 10 anos no YouTube. Antes, ele já tinha fechado seu perfil no Instagram. No último final de semana, Paulo Siqueira chegou a fazer uma publicação negando as acusações e disse que é vítima de uma articulação criminosa. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável, escreveu nas redes sociais. PC está sendo investigada após vazamento no perfil Exposed Emo, de supostas conversas em que ele retrata que recebeu imagens de uma criança de 6 anos nua. As fotos tenham sido enviadas pela mãe da criança. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a denúncia feita por meio das redes sociais está sendo apurada pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Ministros do STF deixam romba em Itaipu, similar ao romba da Petrobras. Ministros do STF deixaram um romba em Itaipu, similar ao romba da Petrobras, porque roubavam descaradamente e foram descobertos pela equipe de Bolsonaro. As manifestações antidemocráticas viraram pauta de toda a mídia nesta semana, uma preocupação a mais para os brasileiros com a crise política instalada em plena pandemia da Covid-19. E com elas, ao que parece, também vieram à tona denúncias que supostamente colocam em xeque a ética do Supremo Tribunal Federal, STF, e de todo o judiciário. Em uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais, principalmente o Facebook, dá conta de que ministros do STF teriam deixado um romba na usina de Itaipu, similar ao romba da Petrobras, graças aos supostos gastos dos magistrados pagos com o dinheiro dos cofres públicos para bancar supostos mordomias em eventos pelo mundo afora, entre eles, voos em classe executiva e hotéis cinco estrelas. Ainda de acordo com a postagem que está sendo compartilhada junto a uma matéria real da revista Cruzoé, Cruzoé, a equipe do governo Bolsonaro supostamente descobriu tudo e acabou com a roubalheira, o que explica aí o fato de o STF não deixar Bolsonaro governar. Confia a seguir o trícita mensagem original que está rodando online. Bomba, bomba, bomba! Após a descoberta do romba da Petrobras, agora foi descoberto o romba em Itaipu, onde estão envolvidos os ministros do STF e da alta cúpula do Judiciário. Roubaram deslavadamente, sem nenhum escúpulo e a céu aberto. Não havia limites para as farras dos ministros parlamentares. A equipe de Bolsonaro descobriu tudo e fechou a torneira. Veja se a mídia é nefasta e a Globoski, para não dizer outra coisa, divulga isso. Os roubos foram tão grandes como o da Petrobras e os desgraçados não foram presos e continuam atuando como se nada tivesse acontecido. E o pior, continuam detonando e levando o país a bancarota. Ministros do STF, deixaram o romba em Itaipu similar ao romba da Petrobras? A denúncia envolvendo a Suprema Corte Brasileira é grave e, é claro, viralizou rapidamente. Mas será mesmo que os ministros do STF deixaram um romba na usina Itaipu similar ao escandaloso romba da Petrobras? A resposta é não. E você vai saber o porquê a seguir. Para começar, a mensagem que está circulando carrega todas as características de fake news. É vaga, alarmista, tem intuito de acirrar os debates e manifestações contra o Congresso possuí erro de português e não cita fontes confiáveis que possam confirmar a comparação dos rombos nas duas empresas. O que houve na realidade foi uma descontextualização de uma maté, como foi falada, real, publicada na revista Cruzoé que abordava os gastos do STF Supremo Tribunal Federal como cursos, palestras e viagens de ministros que são pagos pela Itaipu. No entanto, esses gastos não são ilegais como aponta a mensagem que está sendo compartilhada apesar de poderem ser questionáveis como fez a matéria E, portanto, não são alvo de nenhuma investigação O que torna ilógico já para começo de conversa comparar o caso Itaipu com o caso Petrobras Além do que só o fato de pegar uma matéria do ano passado já elimina a informação de que é uma bomba, bomba descobrir blá, blá, blá sobre os supostos roubos na usina de Itaipu Mais do que isso como muitas das acusações citadas na denúncia ocorreram em 2019 é possível dizer que estas ocorreram já durante o próprio governo Bolsonaro pelo menos até sair a matéria da Cruzoé Independente disso o fato mais importante aqui é que não há rombos na Itaipu como na Petrobras Isso porque além de não existirem denúncias de desvios de recursos da empresa pelo menos sob o ponto de vista jurídico não há ilegalidade no patrocínio A usina não tem registro de prejuízos como a Petrobras Ao contrário disto relatórios financeiros mostram que a empresa é superavitária Em 2018 a empresa teve lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares Já em 2019 as demonstrações contábeis da empresa dos resultados de exercícios finos até 31 de dezembro apontaram um valor de pouco mais de 1,5 bilhão de dólares Resumindo A publicação que denuncia um suposto rombo financeiro na usina de Itaipu causadas por ministros do STF é falsa Apesar de a matéria citada ser real como vimos nos relatos financeiros não há déficit na empresa muito menos parecido com o da Petrobras Fernando Pessoa escreveu o texto Depois de tudo que começa com De tudo ficaram três coisas Texto se chama Depois de tudo que começa com a frase De tudo ficaram três coisas e fala sobre Recomeço foi escrito pelo poeta português Fernando Pessoa Em meio a situação de que o mundo vive com a pandemia da Covid-19 há muitas pessoas que estão pensando como vai ser o mundo depois de tudo isso Em meio a discussões sobre o novo normal ou como e quando vamos recomeçar texto circulam na internet nem todos com a autoria correta Um deles aponta para um suposto poema escrito pelo português Fernando Pessoa que começaria com a frase De tudo ficaram três coisas e que falaria sobre recomeço Leia uma das versões que circulam online Fernando Pessoa nos ensinando anos atrás o que fazer após a pandemia Depois de tudo de tudo ficaram três coisas Há certeza de que ele estava sempre começando Há certeza de que era preciso continuar e há certeza de que seria interrompido antes de terminar Fazer da interrupção um caminho novo Fazer da queda um passo de dança Do medo uma escada Do sono uma ponte Da procura um encontro Fernando Pessoa escreveu texto depois de tudo que começa com De tudo ficaram três coisas Olha A mensagem está circulando com muita força na internet e chamou a atenção na internet Mas será mesmo que o tal poema muito bom por sinal foi escrito pelo escritor português Fernando Pessoa A resposta é não Calma aí que a gente explica tudo para vocês Quando nos deparamos com o texto fizemos o que sempre deve ter feito em termos de textos que brotam em redes sociais Resolvemos buscar pela autoria para confirmar a autoria Fizemos tudo Fizemos isso porque volta e meia aparece um texto do tipo na internet Luiz Fernando é isso que eu digo E bastou apenas fazer uma busca para chegarmos à verdade O que há é um erro nos Fernandos Na realidade o texto é do escritor brasileiro Fernando Sapino O trecho em questão está no livro Um Encontro Marcado Mais exatamente na página 154 A única diferença dos textos em questão é a colocação de vírgulas Vale dizer que por muito tempo a situação foi feita corretamente em redes sociais como é possível ver na publicação do amigo Michel Francisco que tem essa agência de marketing e não sabemos em qual momento Fernando deixou de ser Sabino e virou Pessoa Resumindo A história que aponta que Fernando Pessoa escreveu um texto chamado Depois de Tudo e ele começa com a frase De tudo ficaram três coisas é falsa O verdadeiro autor é o escritor brasileiro Fernando Sabino que é o pai da cantora Verônica Sabino Lembra da cantora Verônica Sabino que fez sucesso nos anos 80? Ela que cantou essa música com o Emílio Santiago e uma outra música também a música Demais que é essa Vamos lá Vaza áudio de latino Ah e a última do jornal André Moinho um jornal cheio de notícias até o fim vaza áudio de latino contando episódio humilhante que passou com a Anitta cantor diz que foi destratado pela poderosa Na noite desta segunda-feira dia 15 viralizou um áudio de latino nas redes sociais em que ele conta o episódio para lá de constrangedor que ele diz ter vivenciado na casa de Anitta de acordo com o cantor ele passou por uma situação humilhante com a poderosa que segundo ele falou mal dele publicamente para alguns gringos foi uma das maiores decepções da minha vida em relação a Anitta a Camila Camila Fiali me pediu para ela cantar no meu aniversário eu levei ela o Buchecha e o Sapão saudoso MC Sapão e os meus aniversários sempre vão empresários da música executivos de gravadoras contratantes e patrocinadores foi na época do lançamento da música é meio que é abusada deixei ela cantar e ela nunca me agradeceu nunca foi grata nada começou latindo no áudio passaram alguns anos eu estava em uma boate o Nego do Bó eu estava em uma boate o Nego do Bael que estava começando a fazer sucesso sempre teve um carinho por mim e me disse eu vou lá na Anitta fazer um EFTA quer ir? e aí eu falei que não iria porque ela nunca tinha sido grata ela cantou no meu aniversário não me pediu obrigado e nunca me ajudou em nada mas ele insistiu vamos lá para quebrar esse gelo cheguei lá no condomínio em mansões isso foi logo quando ela se mudou a Anitta estava conversando com uns gringos uns caras do tipo ou melhor uns caras do hip hop bem famosos que eu não lembro os nomes e aí eu comecei a desenrolar o meu inglês morri muitos anos fora e sei falar bem e sei falar com todas as tribos eu estava desenrolando o meu inglês mas não estava falando da minha carreira nem quem eu era nada disso eu estava simplesmente dando uma atenção para os caras os gringos aí ela chega daquele jeito dela de que roubar a cena toda espalha ela começou a falar deixei ela falar não falou comigo fiquei quieto oi oi deu um oi assim bem frio sabe eu estava no bar no canto direito ela não viu que eu estava falando inglês com o cara não sabia que eu falava tão bem inglês que eu tenho essa desenvoltura aí os caras perguntaram pô quem é esse cara simpático aí a Anitta olhou e falou ah ele é old school ele já fez muito sucesso lá atrás mas hoje está falido está quebrado aí eu estava ouvindo juro eu fiquei passado fiquei na mesma hora pensando desmoralizo ela ou fico calado e vou embora como eu estava na casa dela eu olhei para o negro do boi eu fui falar com ele vou embora estava com os olhos cheios d'água e disse que não estava me sentindo bem o negro quis saber o que tinha acontecido e fui embora ela estava me humilhando de uma forma desnecessária para quê? ela foi falar que eu era velho e que eu já fiz sucesso e que era da geração da mãe dela e já tinha passado ela usou esses termos em inglês ou ela ficou com ciúme porque os caras simpatizaram comigo e me deram atenção ou ela queria mesmo me desmerecer para não ficar amigo dos caras que são produtores achei tão cruel da parte dela tão sujo e feio me senti velho me senti rebaixado cheguei em casa chorando e fiquei pensando o motivo de um ser humano desmerecer o outro para crescer e se sentir superior essa coisa dela desmerecer os outros para se sentir poderosa é tão feio eu nunca mais quis der com ela e se ela estiver do meu lado eu saio para outro canto eu estou latindo muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de terça-feira 16 de junho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quarta-feira se os anjos se eu permitirem e se Deus quiser tchau pessoal a gente se depõe aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é a papai fui oi 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 E aí